Salve a Moreira! Bom dia, companheiros, amigos e amigas do PSDB e dos partidos que compõem a nossa luta rumo à vitória em outubro. Nós, em São Paulo, continuamos com o desafio de avançar o nosso Estado nos seus indicadores, que já conquistamos durante esses últimos anos. Todos os nossos indicadores em São Paulo mostram que São Paulo está no caminho certo, seja na educação, no IDEB, nas escolas técnicas, seja na saúde, com os novos hospitais, com os AMES, com o apoio às Santas Casas, seja na infraestrutura, com o rodoanel sendo concluído, com estradas pelo Estado inteiro sendo recuperadas, com o Túlio Santos Guarujá, com o metrô em pleno andamento, com estradas sendo duplicadas, com infraestrutura para ajudar a desenvolver o Brasil. Mas não é o que ocorre em Brasília. Os indicadores estão ruins. A inflação passou da meta. O crescimento do Brasil é baixo. Os investimentos em infraestrutura são pífios. A taxa de juros subiu. E nós queremos continuar melhorando os indicadores de São Paulo para ajudar o Brasil. Mas o governo não se mede só com os indicadores. É evidente que os indicadores são fundamentais para se avaliar com a gestão. Mas nós também queremos que haja comportamento adequado na política, no que se refere às regras desse país, como fazemos em São Paulo e não assistimos em Brasília. O PT não gosta de regras. Gosta de aparelhar a máquina, aparelhar as agências, destruir a Petrobras a serviço dos seus interesses. Brasília quer comprar o Legislativo, que foi o que ocorreu com o Mensalão. Quem somos nós para julgar? Mas o fato é que nós temos dois presidentes nacional do PT presos. Isso não nos alegra, mas é um fato. Um tesoureiro nacional do PT preso. Nós lamentamos, mas é o que ocorre. porque querem comprar o Legislativo, querem subjulgar o Judiciário, querem controlar a imprensa, querem partidarizar as instituições e as entidades da sociedade civil. E nós em São Paulo temos comportamento na política porque respeitamos regras e a palavra ser republicano não sumiu do nosso dicionário. Nós temos um governador à altura dos princípios que regem a atividade política. Um homem honesto, correto e que representa para nós essa grande composição, agora com o PSB na chapa majoritária, com o deputado Marcio França. É o nosso líder, Geraldo Alckmin, que vai ajudar, através de São Paulo, a mudar o Brasil com mais leve a trabalhadores. É, Geraldo Alckmin, com essa competência administrativa, essa capacidade de gestão, essa força de trabalho, essa coerência nas suas atitudes, essa honestidade e o caráter que vai fazer com que São Paulo continue avançando, avance ainda mais. Vamos unidos, estamos aqui unidos, com o Serra, com o Aluísio, estamos aqui com o Marcio França, com o Geraldo Alckmin, com os nossos partidos, com os nossos deputados, para a grande vitória do público. Vamos à vitória com o Geraldo Alckmin! Um abraço! Bate a pra mim! E a gente vai ouvir agora!